Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. São cerca de 15 milhões e 300 mil eleitores. E agora todo esse eleitorado vai poder ajudar na produção do planejamento estratégico do TRE Mineiro. Como assim? É que uma pesquisa está disponível no site do Tribunal para definir os indicadores e as metas de gestão do TRE para os próximos seis anos. Transparência, inovação, ética, responsabilidade, segurança são os princípios que norteiam o planejamento estratégico do TRE de Minas Gerais que começou em 2010 e termina agora em 2015. A vigência do atual planejamento estratégico do TRE vai até o final desse ano e para elaborar um novo planejamento que vai definir os rumos do Tribunal para o período 2016-2021. A Justiça Eleitoral inovou e decidiu consultar a população. Na página do TRE de Minas Gerais, foi disponibilizada uma pesquisa com três questões para serem respondidas. A primeira, convida o eleitor a se manifestar sobre o motivo de existência do TRE. A segunda pergunta, o que ele espera do Tribunal nos próximos seis anos? E a última, indaga quais seriam os valores que o eleitor considera fundamentais para serem adotados pelo Tribunal? Esse jornalista foi um dos primeiros a participar da pesquisa. Para ele, a consulta à população aproxima a justiça eleitoral da sociedade e é mais um fator de credibilidade. Precisa conversar, dialogar mais com a sociedade. E o cidadão hoje, ele quer, além de transparência nas ações do poder público, ele quer também participar, ele quer ser representado. É importante que as ideias, as sugestões e que o funcionamento da instituição pública seja coerente com esse pensamento que ele tem. Quer dizer, ele quer ser representado e exatamente numa instituição como o Judiciário é muito importante que isso seja feito. Além do público em geral, a pesquisa atraiu também gente especializada, como o promotor Edson, coordenador eleitoral do Ministério Público de Minas Gerais. Já postei lá no site a minha contribuição. E eu acho muito interessante o tribunal perguntar para o cidadão, como está lá no formulário, quais são as prioridades que o cidadão vê para a justiça eleitoral. A justiça eleitoral deve ser uma instituição que administra bem as eleições, deve ser uma instituição que julga rapidamente e com isenção os ilícitos praticados nas eleições. E então o cidadão vai dizendo qual é a sua prioridade. Para a direção do Terria de Minas, o planejamento estratégico permite que o tribunal tenha um direcionamento, saiba por qual caminho deve seguir e também é um passo importante para uma gestão compartilhada, mais democrática. É uma experiência relativamente nova na justiça eleitoral, no Judiciário como um todo. O primeiro planejamento foi de 2010 a 2015, de modo que agora nós estamos aperfeiçoando, melhorando, buscando a excelência sempre na prestação do serviço à população. Legenda Adriana Zanotto